Comissão do Congresso aprova o orçamento da União para o ano que vem. O Bruno Piero tem os detalhes da reunião que foi marcada por muita discussão. Com impasses no relatório final do orçamento, a Comissão Mista de Orçamento iniciou com mais de sete horas de atraso. O relator-geral, Luiz Carlos Mota, apresentou mudanças em seu parecer nesta quinta-feira, depois de negociar com o governo do presidente Lula. O deputado reajustou o corte no PAC para 6,3 bilhões de reais. Para o deputado Carlos Zaratini, a mudança foi possível após acordos entre o ministro da Fazenda e membros da CMO. Houve uma série de acordos que possibilitam ao governo executar esse orçamento. Evidentemente, vão ter problemas em diversas áreas, como todo ano tem. Mas vamos buscar superar. Nós tivemos uma batalha muito grande para manter os recursos do PAC. O governo solicitou que o relator estabelecesse um teto de corte nos recursos do PAC de 6 milhões. Esse teto a gente espera que seja menor até que apareça e que a gente possa retomar o crescimento e desenvolvimento do país. Antes, a redução nos recursos seria em torno de 17 bilhões. Assim, devem ser recompostos no orçamento do programa aproximadamente 11 bilhões. E o total para o próximo ano deve ser de 54 bilhões de reais. Ao discutir a matéria na comissão, o deputado Lindenbeck Farias disse que o executivo sofreu um golpe. É uma bagunça orçamentária. Desculpe, relator, mas isso é uma bagunça orçamentária feita de última hora. Por quê? Porque esse congresso se acha no direito de 17 bilhões a mais. De 37 bilhões para 53 bilhões. O que é isso? Reajuste zero dos servidores públicos e 17 bilhões a mais para os parlamentares assim. É uma afronta ao executivo, é um golpe parlamentar que está acontecendo aqui contra o executivo e o governo do presidente Lula. A presidente da SEMIOR, senadora Daniela Ribeiro, disse que Lindenbeck fez um discurso para as redes sociais. Vossa Excelência está atingindo a todo o parlamento e a mim como senador. Por estar falando a verdade, presidente. Por estar falando a verdade. Eu estou dizendo que Vossa Excelência falou. Por estar falando a verdade. Vossa Excelência falou a verdade naquele momento. É porque a senhora não teve nem capacidade de entender o que eu falei naquele momento. Não. Respeita a presidente, rapaz. É verdade, ela sabe que eu estou falando sobre a questão privada. O senhor nem é. Das obras privadas. Foi verdade. Vossa Excelência. Vossa Excelência pouco. Vossa Excelência pouco vem aqui. Achou ruim porque eu expus uma realidade, porque fez um discurso aqui. Discurso para a mídia social, discurso para a população que está desinformada, desrespeitando seus colegas, deputados e deputadas, senadores e senadoras. E isso aí é inadmissível. Entre confusão e bate-boca, o texto foi aprovado pela comissão e inflou os valores para o fundo eleitoral em 2024. Assim como para as emendas parlamentares, além de ter reduzido a dotação do novo PAC. O orçamento mantém a meta fiscal próxima de zero. Pequeno superávit de R$ 3,5 bilhões, conforme a equipe econômica do presidente Lula. Esse objetivo é considerado ousado pelo mercado financeiro, que já projeta um rombo de R$ 90 bilhões em 2024. Para conseguir equilibrar as contas em 2024, o governo busca R$ 168 bilhões em receitas extraordinárias. Além de, entre outros pontos, subir o imposto sobre o óleo diesel e gás de cozinha a partir de janeiro. O relator do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, disse que a votação não foi um tratoraço, já que debateu com líderes, bancadas e juristas sobre o texto apresentado. Me chamaram para ir, eu fui, vários parlamentares foram atrás de mim e eu conversei, atendi paciosamente, paciência a todos eles. instituições, associações, bancadas, juízes, fui em todos os lugares. E tem, aí vocês tiveram a liberdade de conversar nas bancadas estaduais, nas comissões, nos setoriais. Então, isso daqui não é um tratoraço. O orçamento aprovado não aponta um valor para o salário mínimo. A proposta do governo contemplava R$ 1.421,00. Entretanto, com base nas regras definidas em lei, tende a recuar para R$ 1.402,00, já que a inflação ficou abaixo do estimado anteriormente. Um decreto presidencial fixará o valor até o fim do ano. O fundo eleitoral poderá contar com R$ 4,96 bilhões em 2024 para as eleições municipais, valor igual a das eleições de 2022. O governo tinha sugerido uma dotação menor de R$ 940,00 milhões. O PAC poderá contar com cerca de R$ 55 bilhões em 2024. O valor é R$ 7,3 bilhões, menor do que o sugerido pelo governo. Já o Ministério da Educação receberá aproximadamente R$ 180 bilhões, mesmo valor que foi proposto pelo governo federal. Já o Ministério da Saúde poderá contar com aproximadamente R$ 231 bilhões, valor que ficou pouco acima do proposto pelo Executivo. Para as Forças Armadas, o Ministério da Defesa teve um orçamento de R$ 126 bilhões, aprovado para 2024. Pauta sensível e importante para o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente terá R$ 3,72 bilhões em recursos. Já o Bolsa Família poderá contar com quase R$ 170 bilhões em 2024, valor que paga o benefício mensal de R$ 600,00 e adicional de R$ 150,00 por cada criança de até 6 anos. Apesar do texto base ter sido aprovado na Comissão Mista de Orçamento, o texto só será votado nesta sexta-feira, na última sessão do Congresso Nacional, às 11 horas da manhã. São 9 horas e 41 minutos. Quero ouvir os nossos comentaristas sobre essa reclamação que o deputado Lindbergh Farias fez a respeito do orçamento. Ele chega a falar em golpe orçamentário por causa do aumento do dinheiro para emendas e para o fundo eleitoral. Dobrou o dinheiro para o fundo eleitoral em relação ao último municipal lá em 2020. E dinheiro que tem que sair de algum lugar, segundo o deputado, sai de obras do PAC, do Minha Casa Minha Vida. Queria começar com o Felipe e depois já emendar a análise do Mota também. Felipe. Bom, Colombo, primeiro que o orçamento público é um ato complexo. Envolve o poder executivo e o poder legislativo. Não é só uma competência do poder executivo. Não, pelo contrário. As duas casas, o Congresso e o poder executivo, formam junto o orçamento. Então, isso é negociado, isso é estabelecido, isso é conversado. Então, o argumento do Lindbergh Faria e o destempero dele ali naquela sessão é completamente descabido. Não cabe a ele criticar algo que está sendo feito de forma democrática. E se fosse qualquer outra pessoa que tivesse essa atitude, com certeza eu ia falar que estava cometendo ato machista, ato misógino. Eu me senti extremamente incomodado com a postura e a legação do Lindbergh Faria em relação a esse assunto. Agora, quando você pega a peça orçamentária que foi aprovada, você vê duas coisas ali que me chamam a atenção. Primeiro, é o aumento da emenda parlamentar para quase 53 bilhões de reais. Segundo, de certa forma, é a desidratação do PAC. O governo imaginava que fosse ter mais dinheiro, verba pública, para colocar em prática o seu projeto de infraestrutura, para aquecer a economia. E o que a gente vê é que o Congresso, de certa forma, esvaziou um pouco o PAC. E o terceiro ponto é o fundo eleitoral. Quando a gente discute o fundo eleitoral, a gente é permeado por várias hipocrisias. A questão é que a gente discutiu e decidiu em 2015, 2016, que o nosso sistema seria financiamento público de campanha. E 4 bilhões de reais para colocar em campanha eleitoral é um pouco mais de 20 reais por eleitores. Ou seja, não dá para falar que esse valor seria muito grande, tendo em vista que é o único valor que é gasto com campanha. Então, se a gente quiser discutir e mudar essa realidade, a gente tem que discutir como que a gente muda todo o sistema eleitoral do Brasil. Seja voltando o sistema empresarial, lembrando que lá atrás, com a Lava Jato, a gente resolveu acabar com doação de empresas para campanhas. Ou barateando o custo da eleição como um todo. Agora, ir contra a destinação de verba pública para a democracia, porque eleição nada mais é do que a democracia, só por meio do grito, isso é descabido e vai contra qualquer lógica. Mas, em relação ao orçamento, não cabe o poder legislativo, as pessoas do governo gritarem, de certa forma, que são contrárias, que estão recebendo um golpe. Não, o orçamento, o desenho do orçamento é uma política que envolve o Congresso e o Poder Executivo. Se o Poder Executivo falhou no diálogo, falhou na negociação, isso não é culpa do Congresso. Cabe ao deputado Lindbergh falar sobre bagunça orçamentária, golpe parlamentar? Olha, eu acho que o governo deveria cobrar menos impostos e o tamanho do Estado deveria ser menor. 39 ministérios são tapa na cara do cidadão. 20 viagens internacionais em um ano são escárnio com o pagador de impostos. Donald Trump fez menos viagens internacionais do que isso nos seus quatro anos de mandato, o presidente dos Estados Unidos. 16 bilhões de reais aprovados para captação pela lei Rouanet são uma piada com a cara do trabalhador. O melhor plano de aceleração do crescimento é menos imposto, menos desperdício e menos burocracia. O Brasil está indo exatamente na direção contrária disso.